Domingo do Bom Pastor, dia 8 de maio, quero te acolher aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, hoje também é dia das mães, desde já quero saudar todas as mamães que nos acompanham, que Deus a abençoe, que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, intercida por todas as nossas mães, parabéns viu mamãe, que Deus te abençoe. Como eu disse também, Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 27 a 30, que vai falar desse bom pastor, aquele que nos acolhe, o bom pastor que nos conduz às verdes pastagens, que Deus te abençoe, também quero aqui, desde já, acolher também você que está chegando aí no nosso canal, pela primeira vez, se inscreva, deixa o seu joinha, para que possamos juntos evangelizar, tá bem? Vamos ouvir então o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João Naquele tempo, disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão Meu pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do pai, eu e o pai somos um, palavra da salvação, glória a vós Senhor Que bom, meus irmãos, esse domingo, nós celebramos o domingo do bom pastor, e o Evangelho de hoje é pequenininho, mas tem um sentido extremamente profundo, porque Jesus começa a dizer assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz Escutar a voz do bom pastor, eu tenho sempre falado isso nas minhas homilias, nas minhas pregações, que a escuta é extremamente importante Se nós não escutamos, nós não reconhecemos, se nós não escutamos, nós não sabemos para onde ir, e é por isso que a voz desse bom pastor é aquilo que nos conduz, que nos leva, que faz com que nós caminhemos Escutemos a voz do nosso pastor Celebrando esse domingo, Jesus mostra para nós que nós estamos nele, e ele está em nós Elas me conhecem, e eu as conheço Elas me ouvem, me seguem, e eu as conduzo E é isso que Jesus pede para nós, nesse domingo, para que nós escutemos a sua voz, e o conheçamos Que conheçamos mesmo Jesus, pela tua voz, pela tua condução, por aquilo que ele faz por nós Eu dou-lhes a vida eterna, e não se perderão nenhum daqueles que estiver comigo Jesus nos coloca diante dessa realidade, meus irmãos, para a gente Entender que a palavra de Deus, escutar a palavra, é aquilo que nos conduz Para essas pastagens verdejantes, por isso que eu tenho insistido muito nessa palavra da escuta Da escuta, da escuta, para que nós reconheçamos a voz do nosso bom pastor Jesus que entrega a sua vida para salvar a cada um de nós E nós precisamos sim também escutar essa voz para sermos conduzidos Diante de tantos problemas que nós vamos vivendo Tantas situações difíceis que o mundo vai nos propondo E a voz de Jesus, né, é aquela que precisa ser escutada Quantas e quantas vozes nós vamos escutando Nós somos pessoas do barulho, né, muitas vezes nós escutamos tantas vozes Tantas pessoas falando, mas não escutamos a voz de Jesus Cristo Por isso que o Evangelho nos apresenta muito bem isso E aqueles que escutam a voz de Jesus Ninguém vai arrancar das mãos dele, como ele mesmo diz para nós E ele coloca dessa forma, porque dizendo assim Quanto mais escutar a voz dele, mais nós seremos protegidos Pela sua graça e pela sua misericórdia Jesus dizendo, né, que o Pai deu essas ovelhas a ele Nós somos essas ovelhas dadas ao próprio Jesus Cristo Por isso que no finalzinho do Evangelho Ele vai dizer, eu e o Pai nós somos um Quando nós escutamos a voz de Jesus Nós estamos escutando a voz de Deus Pai Por isso, meus irmãos, que eu quero aqui nesse momento Nessa manhã de domingo Aqui pedir para que nós escutemos mais Escutemos a voz da igreja A igreja que proclama a palavra A igreja que com seus ministros Com seus padres, bispos Com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco Que nesse momento da sua vida está passando por um Um momento delicado da sua saúde Que nós escutemos a voz dessa igreja Que clama para o mundo escutar a voz de Jesus Então por isso, meus irmãos Que eu quero aqui cumprimentar a cada um de vocês Que nos acompanham para que escutemos todos os dias Também a palavra de Deus escutar Eu faço um convite e um apelo a todos vocês Vamos escutar mais a palavra de Deus Que Deus nos abençoe Quero mais uma vez aqui cumprimentar todas as mães E deixar uma mensagem para vocês, mães Que Deus proteja Muito obrigado por você ser mãe Por você ser mulher A partir da nossa mãe Maria Santíssima Que gerou dentro dela O seu filho Jesus Cristo O bom pastor Que todas as mães possam olhar para Maria Santíssima E perceber nela a graça da vida Você mãe Você mulher Você que nos acompanha Você é uma grande bênção de Deus Obrigado pela tua existência E que você escute a palavra de Deus Que você escute a voz desse bom pastor Nesse domingo, né? Que nós celebramos então esse dia das mães E também o dia do bom pastor Que nós possamos agradecer ao bom pastor Pelas nossas mães Obrigado, mãe Obrigado a você que é mãe Que gerou e gera dentro de você A graça da vida Que Deus te abençoe E que o nosso pastor, o bom pastor Nos conduza cada vez mais à perfeição Tenha um excelente dia Que Nossa Senhora Mãe de Jesus te proteja E que possamos louvar e agradecer a Deus todos os dias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau